Música Cachorro batiu, bom aprendi Ladrão de mulher tá aí Quem tiver mulher bonita Prepara dar nada em trem Nas ruas de noite Ladrão de mulher vai trem Música Ladrão de mulher tá aí É ser muito afetido Dá uma olhada nela Em quatro, cinco do marido Será que ele não tem medo Trabala no trinta Com o pé do fim Música Música Muita moça minha mora Pensa que eu tenho dinheiro Ai que eu não tenho Mas sou um rapaz parceiro Apesar de eu ser casado Eu vou louco Olha esse sorteio Música 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 A CIDADE NO BRASIL